Major Félix, diretor da Escola Tiradentes, está com uma reforma lá, tem dificuldade financeira, o senhor tem corrido atrás, alguns projetos que tem colocado até para a promotoria do trabalho, solicitação de computadores, uma série de coisas lá, mas pelo menos um já brilhou aí, que foi um TAC do Ministério Público, que a escola já recebeu um recurso para ajudar nessa reforma. Isso, a gente tem dito assim, que nós temos duas opções de agir diante da dificuldade. Uma delas é esperar o Estado, que não dá conta de toda a dificuldade do Estado todo, a outra é correr atrás. Nós temos corrido atrás para a promotoria, poder judiciário, comunidade como um todo, feito rifa, eventos para arrecadar recursos para melhorar a escola. E um grande parceiro nosso tem sido o Ministério Público, em especial nessa quadra. A gente entende que é importante a gente informar a quadra, porque é uma fonte de renda para a escola, a gente faz aluguel dos horários da quadra e isso aí gera recursos para a escola, que a gente possa usar na própria escola. Então, a quadra era de taco, o taco é um excelente material, mas gera muita manutenção. Então, tinha muitos já danificados, empenados, soltando. Nós decidimos tirar o taco, concretar e fazer uma pintura melhor nela. Então, o promotor, o Dr. Ebert, destinou através do TAC os recursos para a compra da tinta e pagar parcialmente a mão de obra. O restante, a comunidade está fazendo uma rifa para que a gente possa concluir. Então, a gente agradece o apoio, temos conseguido muito apoio. Tenho dito que a gente só não consegue mais porque não pede mais. A gente tem recebido diversas instituições como todos, a comunidade, então a gente agradece essa parceria. E já tem um jogo marcado para a inauguração? Isso, quarta-feira, nós marcamos agora aqui o jogo, vai ser o time da escola contra o time que a promotoria vai montar. Quarta-feira, oito horas, para a gente inaugurar oficialmente a quadra. O senhor joga? Nós vamos jogar, o diretor da escola tem que jogar. Nem que seja para fazer volume lá, mas nós vamos estar juntos. Se o promotor faz, vai também, né? Nós temos que estar juntos lá, participando. E, assim, a partir disso a gente vai convidar a comunidade também para estar reservando espaço na quadra, participando não só para esporte, mas a quadra serve como local para fazer as reuniões com os pais, com os alunos. A gente agradece muito, mais uma vez agradecemos ao Dr. Herbto por essa parceria.